Vamos continuar então, galerinha Preciso dar uma regulada ainda nesses retrovisores Pra ficar tudo 100% Certo, galera Aproveitar e mandar um salve aí Alemão 29 Abraço, parceiro Galera, quem não conhece o canal, hein? Dá uma olhada lá Alemão 29 O brother show de bola O prédio tá grande, hein? Bebrito, grande Bebrito Salve, parceiro Também outro canal aí começando Vamos dar uma força lá, galera Bebrito, CB Zona Mil Verde A Fiona E de quebra de vez em quando Vocês ainda veem Os rolezinhos dele com o pai dele O pai dele tem uma motoquinha Tá meio ruimzinha, cara Mas assim, dá pra dar um rolezinho Dá pra ver de vez em quando Pra ficar admirando lá Uma Ducatizinha do Avel Do Avel Do Avel Diavel A bichinha é linda É monstra, monstra, monstra Essa moto, cara Tá meio calorzinho Não parece não, mas Tá quente Tá louco, tio? Só o barulho do escapamento Assustou assim Nem buzinei Aguinha, aguinha E... Não parece não Trovão ronda Abraço parceiro Vini Mil É, Vini Mil Como é que é? A parada do creme do milho Ai, esse YouTube Cria umas coisas É impressionante Em cima da calçada Quem não conhece também Vai lá dar uma passada No canal do Vini Lá, rapaz Cuidado Pato Motos Quem tá procurando um... Quem tá procurando um... Microfone pra GoPro Dá uma passada no canal Do Pato Motos lá Tem coisa boa lá Vale a pena Cambaleão 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 Cambaleão, meu amigo Muito obrigado aí Pela sua participação Também no meu canal Cambaleão é um parceira superativo Aí, gente Eu não conhecia o canal dele Conheci recentemente Também tem uma cebezona Só que a dele é a Barracuda Caraca A motoca dele tá Top das galáxias The Monster Vezes 50 A motoca dele tá linda, galera Porra Fechou o semáforo Desculpa o palavrão Esse era o desnecessário É isso aí Aí, galera Quem não conhece Porque essa aqui é uma praça Que é uma academia Ao ar livre Quem quer malhar É só chegar aí E malhar Como dizem De grátis Se eu não me engano Alguns dias e horários da semana Tem até professor aí Show de bola Certo? Tá bom Motoca De pé Show de bola Vamos que vamos É isso aí Valeu, galera Obrigado Até o próximo vídeo Deixa eu desligar a câmera Já aqui na frente É isso aí Valeu Valeu Cachorrinho 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 Cachorrinho